A teoria da subjetividade, um caminho para a compreensão da conjugalidade e de seus processos individuais e sociais expressados na psicoterapia. Helena Abdalafonso e Valéria Deusdara Amore desenvolvemos o presente artigo para o Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa 2021. Como psicoterapeutas, nós entendemos a psicoterapia como um espaço de caráter dialógico e interativo que possibilita compreender os processos de saúde, destacando sempre o social como algo que se encontra em constante relação com a pessoa que o constitui e é constituído por ele. Temos como objetivo explicar a psicoterapia de casal como um cenário favorecedor para a compreensão dos processos subjetivos individuais e sociais implicados na conjugalidade. No capítulo teórico, a psicoterapia e subjetividade, avançando nos conceitos, temos a subjetividade como uma produção humana, ou seja, as emoções passam a ter um lugar diferenciado nisso, e categorias como configuração subjetiva e sentidos subjetivos, definidos por Gonzales Rey, destacando sempre o caráter não racional dessas categorias. Os processos da subjetividade social e individual presentes na conjugalidade, na perspectiva da teoria da subjetividade, a configuração da subjetividade social do casamento, tem desdobramentos nos processos individuais, não como efeito direto, mas pela forma como as pessoas produzem em relação a isso. Os participantes, Maria e João, que evidenciam uma complexidade singular, que nos fez pensar em processos individuais e, sobretudo, sociais, nos fazendo enxergar com clareza questões referentes à subjetividade social. Maria e João, casados há mais de sete anos, iniciaram a psicoterapia em 2018. Maria, que destaca o seu avô como sendo rígido e controlador, e João, que destaca muito sobre sua mãe, que nunca acreditava nos seus sonhos e ele sempre sonhava em ser piloto de avião. Os primeiros indicadores, Maria com pouca reflexão crítica sobre seu comportamento em relação ao outro e falta de recursos subjetivos para abrir novas possibilidades, e João, um caráter passivo diante de sua própria vida e sentidos subjetivos relacionados à solidão e sentimentos de desamparo. Temos duas contradições, a primeira de Maria, que ela reconhece a nocividade de suas ações na sua narrativa, mas tem uma dificuldade em aceitar a mudança de João. E João, que deseja seguir os seus sonhos, ele reconhece isso, mas tem um medo de desagradar Maria. Temos uma hipótese construída, a configuração subjetiva do casamento deles é marcada pelo controle. Subjetividade social do casamento, temos aí modelo de família patriarcal, valores machistas, romantização das relações amorosas, egoísmo e controle. Algumas dinâmicas que representam mudanças. E o modelo teórico, a subjetividade social do casamento traz implicações para os indivíduos no processo da construção da relação conjugal expressados na psicoterapia de casal.